E aí pessoal, beleza? Aqui é mais um vídeo da Big Drummer, escola de bateria no Distrito Federal. Meu nome é Geógico Amargo, sou professor dessa escola. Meu Instagram, Big Drummer Oficial. Meu YouTube, canal do YouTube, se inscreva por favor, Big Drummer. E meu WhatsApp, 61984142294. Beleza? Agora, hoje, eu quero falar pra vocês sobre o seguinte, viradas. O grande dilema das viradas. É o seguinte, tem três pontos básicos no compasso de 4x4. O que é o compasso de 4x4? Já foi explicado em outra aula. O compasso de 4x4 são aquelas frações lá, que tem no início do compasso, vem aqui uma fração, 4 sobre 4. Isso é um compasso, né? Um período de tempo, como foi falado na outra aula. No compasso de 4x4, nós temos três períodos que a gente pode fazer uma virada tradicionalmente. Virada de um tempo. Ocupa um tempo do compasso. Onde é que vai ser? Respondendo a pergunta bem rápido. Toda vez que você... Você pode fazer o que você quiser dentro do compasso, mas você tem que voltar sempre no primeiro tempo do próximo compasso. Isso, teoricamente, na música tudo é possível. Mas, basicamente, e geralmente, você tem que voltar sempre no primeiro tempo do próximo compasso. Então, se eu quero um tempo de virada, eu vou fazer a virada no quarto tempo, o último tempo do compasso. Sempre. Então, olha lá. De novo. Quatro toques. Uma semicocheia. Ocupa um tempo inteiro do compasso. Então, olha lá. Três, quatro, um, dois, três, quatro... Pode ser. Você pode fazer também com colcheia, por exemplo. Olha só. Três, quatro, três, quatro, três. Um, dois, três, quatro, três. Entenderam? Mas um tempo. Quero virada de um tempo. Uma virada curta. Ocupa um tempo no compasso. É no quarto tempo. No último tempo desse compasso. Tudo bem, galera? Beleza? Esse é um tipo de virada. A outra virada, outra ocasião de virada que você pode ter também, que é bem comum também, no 4x4, é a virada que você ocupa dois tempos. Se eu ocupo dois tempos, onde é que eu vou entrar? No terceiro tempo do que eu passo. Aí eu faço o 3 e o 4. Beleza? No total, se eu for fazer semicolcheias, são oito toques. Então vamos lá. Uma virada com oito toques, no caso já foi explicada, eu já dei um exemplo em outro vídeo, que era aquela assim. No caso aqui eu tenho um tempo de colcheio, que são dois toques, e uma semicolcheio. E o último caso é que você ocupa um compássio inteiro, que é uma virada longa, que é de 16 toques. Olha lá. Tá vendo? Eu não preciso fazer viradas padronizadas. Você não precisa sempre fazer viradas na caixa, no tom, no outro tom, no surdo. Não. Você pode espalhar essas viradas também. Sempre. Né? Por exemplo, virada de um tempo. Tira o primeiro toque que eu faço. Tira o primeiro toque da virada. Dois toques, dois tempos, que a gente já fez uma apresentação, né? Uma variação no outro vídeo. Mas tem outras variações, por exemplo. Beleza? Um bom cheio. Um bom cheio. Beleza? Dezesseis toques. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vou dar um exemplo aqui de duas musiquinhas pra vocês verem, dar uma olhada nas viradas. Uma do Twisted Sister. Tá vendo aqui, ó? Marcando o beat, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A outra, a virada de Rockabilly. Essa é a virada mais tradicional de Rockabilly. Três doques. E a quarta com um espacozinho de tempo. É isso aí, galera. Muito bom. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Até a próxima. Se inscreva no nosso canal, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Acompanhe nossos vídeos aí, ok? Em breve é uma próxima dica aí. Meu nome é Geógico Amargo, Instituto de Bateria Big Drame. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí